Música Um jeito normal, né? Mais prático Música Esse é o jeito que a maioria da galera buzina Aí tem o repique Que a gente bota a cordinha Pra buzinar desse jeito É assim Então Pra você buzinar você tem que botar a buzina na cabeça Deixar salva no cartão de memória No cebro E aí começa a treinar E aí pega o balanço Aí a gente já emenda uma na outra A buzina tá aí E aí